Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Os sucessivos investimentos da autonomia política traduziram-se num aumento substancial da qualidade de vida. Mas foram muito mais do que isso. As transformações patrocinadas pelas decisões dos órgãos de governo próprio desta região, conjuntamente com o árduo trabalho do povo madeirense, fizeram com que as sucessivas gerações de madeirenses estudassem mais, se qualificassem mais, vivessem mais e, acima de tudo, alcançassem um patamar diferente quando comparado com os seus antepassados. Não tínhamos dúvidas. O projeto da autonomia política deu às novas gerações as escolas que os pais não tiveram, a cultura que os avós almejaram mas não puderam ter e a concretização daquilo que nem, nos melhores sonhos, pais e avós usavam proporcionar aos seus filhos. Quem beneficiou de todas estas transformações foram os mais jovens. Todavia, num país tão centralizador quanto Portugal, é com enorme orgulho que assistimos aos sucessos daqueles que, tanto cá dentro como lá fora, atingiram marcas diferenciadas e, não raras vezes, mereceram a distinção desta casa. Senhoras e senhores deputados, nesta minha intervenção gostaria de abordar uma área particularmente relevante na vida dos mais jovens. Uma área que, nas últimas duas décadas, tem assumido uma preponderância na construção das novas gerações e, consequentemente, da sua realização pessoal e profissional. A educação com especial enfoque nos mais jovens que frequentam o ensino superior. O ensino superior é um ciclo de estudos que se revela de particular importância num mundo altamente competitivo e qualificado como o mundo atual. Exatamente por isso é que as sucessivas governações do PSD Madeira e agora em coligação com o CDS se preocuparam sempre em criar as melhores condições de acesso a este nível de ensino e às sucessivas gerações de madeirenses. Para que estes pudessem alcançar, através do seu talento, empenho e dedicação, o desidrato dos sonhos que almejavam concretizar. E aqui e lá fora, mesmo que as nossas atribuições nunca obriguem, é isso. A verdade é que, embora sendo o ensino superior uma área de competência nacional que, pontualmente, prevê atribuições às regiões autónomas no quadro da ação social escolar, o Governo Regional da Madeira nunca se esquivou às suas responsabilidades substituindo-se, não raras vezes, ao Estado em situações de matéria de responsabilidade nesta área de governação. E basta lembrar aquilo que nos últimos anos tem passado. O Governo Regional da Madeira tem assumido um conjunto de responsabilidades com as nossas instituições e falo, em particular, com os nossos jovens. Falo, em particular, de programas como o PASSO Sub-23, que negligencia àqueles que escolheram as instituições do ensino superior da região autónoma da Madeira para se realizar e formar profissionalmente. E caso o Governo Regional da Madeira não os apoiasse desde 2018, tinha uma situação diferenciada daqueles que o fazem no ensino superior em Portugal continental. Falo, em particular, do apoio ao curso de Medicina, que tem levado a que o Governo Regional da Madeira, nos últimos anos, tem investido cerca de 200 mil euros anuais para a realização dos dois primeiros anos do curso na região e a que se soma, a partir deste ano, mais 120 mil euros por ocasião do início do terceiro ano do referido curso nesta região, permitindo assim que os nossos alunos se formem em ciências básicas da saúde sem nunca sair da Madeira. Só, por exemplo, há pouco mais de 40 anos, havia um médico para toda a costa norte da Madeira. É isto que nos deve fazer pensar, é isto que é o desidrato da autonomia. Mas falo também, em particular, de outros programas, como o programa Insular, que permitem aos nossos jovens virem a casa pelos preços definidos no subsídio social de mobilidade, numa medida do Governo Regional da Madeira, em que já substituiu as famílias em mais de 16 milhões de euros. Num tempo em que discutimos orçamentos de Estado, em que discutimos os compromissos da nação para todas as suas partes do território, aquilo que podemos assistir é que, mais uma vez, em um ano passado, tudo continua igual e a regulamentação deste direito inequívoco dos portugueses das regiões autónomas continua por merecer uma resposta. O primeiro dos quais, no que diz respeito aos desafios que temos vindo a assumir, é termos a consciência de que nem tudo se está feito. Mas, senhoras e senhores deputados, num tempo em que o nosso país atingiu o número recorde de alunos no ensino superior, 412 mil para ser mais preciso, e que a nossa região colocou, só este ano, mais de 1.680 jovens no ensino superior, a nossa governação, a governação regional, a governação do PSD e do CDS, demonstrou estar atenta às dinâmicas dos mais jovens e, talvez por isso, tenha continuado a merecer a sua confiança. Com a Resolução 909-2021, o Governo Regional da Madeira cumpriu aquilo que se constituía como uma promessa eleitoral do Partido Social-Democrata por intermédio da Juventude Social-Democrata da Madeira. Na referida resolução, numa assentada, o Governo Regional da Madeira procede à alteração dos critérios para atribuição de bolsas aos jovens estudantes que estudam em Portugal continental e no estrangeiro, aumentando as dotações de apoio através do aumento das bolsas de estudo. Mas, mais do que isso, procedeu nas bolsas de estudo à alteração que aumentou o valor da captação aos agregados familiares para que tenham mais do que um estudante e as limitações existentes e diminuiu as limitações existentes entre a formação académica e a prática de formações em contexto real de trabalho sobre a forma de instrumento curricular, reestruturando, assim, e também, a bolsa local, permitindo aos estudantes que estudam nas regiões autónomas uma flexibilização dos critérios que permitiu, entre outras coisas, tornar esta bolsa mais atrativa, sobretudo para aqueles que não merecem o apoio do Estado. Mas, se há algo a destacar nesta medida, há também a concretização de dois compromissos. O primeiro dos quais, o de tornar o acesso ao ensino superior mais equitativo, fazendo aprovar uma majoração das bolsas de estudo a todos os jovens estudantes com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, aumentando este valor em 50% no cálculo de valor de captação relativamente ao rendimento das famílias e do seu agregado familiar. Ou seja, apoiamos mais quem precisa, apoiamos e demos condições àqueles que, por circunstâncias e infortunios da vida, tiveram a necessidade de uma resposta diferenciada. Isto sim, é a diferença entre a equidade e a igualdade. O segundo dos quais, um compromisso proposto pela JSB, o de criar uma bolsa de estudos para os cursos de índolo artístico e de comprovada relevância para a região, em que a região passará a apoiar no valor de 30% do valor anual da propina, a pagar pelo estudante, sem esquecer tudo isto, a criação de uma bolsa de estudo por mérito que vise compensar aqueles que se destaquem a quando da conclusão do seu ensino secundário sob determinados critérios de excelência e de colocação no ensino superior. Numa altura em que o mundo se estabiliza de um forte abalo, o Governo Regional da Madeira responde afirmativamente, assumindo que há um acréscimo na resposta das bolsas de estudo e da ação social escolar. São mais 900 mil euros e um acréscimo de 10% do total de dotação orçamental da região. Citando um grande político americano, as pessoas esperam, estando a trabalhar, que lhes seja possível encontrar um emprego que sustenta a família, que os filhos possam ter uma boa educação que os prepare para esta nova economia, querem estar seguras e acham que, no fim de uma vida de trabalho, devem poder apresentar-se com dignidade e respeito. Exatamente por acreditarmos e respeitarmos o legado das sucessivas gerações de madeirenses, continuamos a lutar pela capacitação das gerações mais jovens pelo desenvolvimento generalizado do território, porque a nossa crença é que o futuro deve ser a educação, a aposta deve ser a educação na formação e no desenvolvimento integral do indivíduo. Porque este é o nosso rumo, é o rumo da autonomia, é o rumo certo para a Madeira e para o Porto Santo. Muito obrigado.